Era um roubo de veículo comum, até que os assaltantes viram o material de trabalho do agente penitenciário e iniciaram uma sequência de ameaças. Segundo a polícia, o sequestro começou por volta das 8 horas da noite e durou cerca de uma hora. A vítima foi amarrada a um pedaço de concreto neste terreno baldio que fica no anil, mas conseguiu se soltar e veio se arrastando até a calçada, onde foi socorrida por moradores da região que chamaram a polícia. O veículo foi localizado durante a madrugada. Após perseguição, o suspeito, identificado como Zaidan Costa Souza, de 18 anos, foi preso em flagrante. No momento, cinco menores estavam com ele. As duas meninas foram liberadas por não haver indício da participação delas no crime. Já os três meninos foram apreendidos. Na avenida Joaquim Mochel, foi avistado esse veículo, com a placa, bateu tudo. Então, conseguiram fazer a perseguição até no cruzeiro do anil, quando foi feita a abordagem e um dos elementos tentaram até jogar um simulacro de arma de fogo para fora do veículo. E o veículo foi abordado e esse maior, com mais cinco menores, foram abordados e foram conduzidos para a delegacia. Além do veículo, a polícia conseguiu recuperar os outros materiais roubados, que já haviam sido escondidos. O material que foi o colete, o bornal, o codre, o coturno, com esse material esconderam na avenida dos africanos, num terreno baldio lá. Aí, quando estava na delegacia, eles relataram o local e a guarnição foi até na avenida dos africanos e recuperou todo o material também do agente. A polícia costuma orientar a população sobre medidas de segurança para prevenir ações criminosas. Dessa vez, a orientação vai para os trabalhadores, que integram o sistema de segurança pública. A polícia militar também está aumentando, intensificando o policiamento em toda a área. Mas tem que ter cuidado local, onde o policial, o agente também, está frequentando. Então, essa situação de expor fardamento em carro, tem que ter muito cuidado nessa situação.